Olá, tudo bom? Eu me chamo Emanuele Fontoura, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal da Universidade Federal de Santa Maria e eu vim aqui para fazer uma apresentação da dissertação do meu mestrado, que é intitulado Paleoneurologia de Antífero Mamalha Cervide, um cervide extinto da América do Sul. Meu orientador é o professor Leonardo Keber e a minha banca avaliadora é composta pelo professor Dr. Newton Cáceres, da FSM, e pela doutora Dimila Moté, da UniRio. Então, começando a apresentação, vou fazer uma breve introdução, começando por o Cetartiodáctila terrestres e os cervideos. É conhecido que o Cetartiodáctila é um grupo com uma diversidade morfológica e taxonômica muito grande. Como a gente pode ver aqui nessa figura, esse grupo inclui mamíferos aquáticos, como as baleias, semi-aquático, como os hipopótamos e os terrestres, que são o grupo em que eu vou trabalhar. As características exclusivas desse grupo é o dígitos pares recobertos por cascos, como a gente pode ver aqui nessa figura, a condição paraxônica dos membros, que é quando o eixo de simetria passa por entre o terceiro e o quarto dedo, a presença de um astrágalo com dupla tróclea, que seria essas duas concavidades que ele possui, que o astrágalo, então, é um ossinho do tarso desses animais. E também pelo quarto pré-molar decido com seis cúspides, que no caso aqui é mostrado nessa figura, os outros dentes têm quatro cúspides, esse dente tem seis. Esses animais surgiram na América do Norte durante o Euceno Inicial e deram origem a três clados bem definidos. Durante toda a história da vida na Terra, houveram modificações na geografia global, como a gente pode ver aqui, que é conhecido como a deriva continental, que é esse movimento dos continentes. Do oligoceno à metade do pleoceno, essa movimentação gerou mudanças no clima, na vegetação, que permitiu com que esses animais, os cetáceos terrestres e os cervídeos, conseguissem se irradiar muito bem e alcançar outros lugares do mundo. A formação do ístimo no Panamá, que é essa ponte que conecta a América do Norte com a América do Sul, permitiu que houvesse uma troca de fauna. Os cervos vieram da América do Norte e ingressaram na América do Sul e aqui a gente tinha preguiças gigantes, tatus gigantes, e esses animais conseguiram ir para a América do Norte. Esse evento é conhecido como o Grande Intercâmbio Biótico Americano e ele ocorreu em torno de 2,5 milhões de anos. Dentro dos cetáceos terrestres, a gente pode observar que os cervídeos é o grupo mais diverso. Aqui a gente inclui animais tanto de grande porte como os alces, que a gente conhece na América do Norte, como também cervos muito pequenos, como os mazamas, que a gente já encontra aqui na América do Sul. Sobre as características exclusivas deste grupo dos cervídeos, a gente tem a presença dos dígitos 3 e 4 como os principais eixos de sustentação, que são esses dois. Em outros animais, a gente pode observar que os eixos de sustentação são os quatro dígitos, como em porcos. A redução dos dígitos 2 e 5. Aqui, como a gente pode ver, em porcos eles utilizam todos os dígitos. Em relação ao crânio, então, a gente tem a presença da dentição selenodonte e a ausência dos incisivos superiores. Como a gente pode ver aqui nessa figura, a dentição selenodonte é essa dentição que tem esses sulcos e também não possui os incisivos superiores. O crânio, então, ele vai apresentar dois foramens lacrimais, a vacuidade pré-orbital e a fossa lacrimal. O que seria isso? Os foramens lacrimais são essas duas, que dá para ver aqui na imagem, esses dois furinhos que tem aqui no crânio. A vacuidade pré-orbital, então, é como se fosse esse buraco que é presente aqui. E a fossa lacrimal é essa depressão que se encontra aqui no crânio. E, por último, a presença de galhadas, então, que é uma característica muito reconhecida desse grupo. As primeiras classificações desses grupos, então, dividia ele em plesometacarp e telemetacarp. E a diferença é que plesometacarp, que é equivalente aos servídeos europeus e asiáticos, que hoje a gente conhece eles como servine, é que eles possuem a porção proximal do metacarpal, que a gente pode ver aqui na figura, da metacarpal 2 e 5. Enquanto telemetacarp seriam os servídeos americanos e hoje reconhecidos como o grupo caprioline, ele preserva a porção distal do metacarpal 2 e 5. Como essa divisão não apresenta linhagens monofiléticas, ela não é válida de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Biológica. Por isso, o correto é chamar pelos nomes servine e caprioline e não plesometacarp ou telemetacarp. Bom, falando um pouco agora, então, dos servídeos sul-americanos e o gênero antífero, a gente pode ver aqui nessa filogenia que caprioline, então, é o grupo que engloba os animais americanos e que o docoileine inclui os animais sul-americanos. Dando um zoom, então, aqui em o docoileine, a gente consegue ver que o gênero mazama aparece diversas vezes dentro do quadro. A gente consegue observar que tem dois subclados bem definidos e que mazama aparece em todos eles. E isso mostra, então, que mazama é um grupo polifilético e que pode ter uma diversidade maior ainda do que a gente tem hoje. Porque cada vez que se estuda esse grupo, que tem se estudado muito, descobre que pode ser uma espécie nova. Também comprova uma rápida divergência, porque desde o período em que houve o grande intercâmbio biótico americano, pelo que esses animais chegaram aqui, eles estão divergindo e, para ter tantas espécies de mazama, mostra que foi uma divergência muito rápida. E também evidencia que houve duas colonizações para a gente ter esses dois subclados compostos ambos por mazama. Em relação aos cervídeos fósseis, então, a gente tem o nosso registro composto pelo antífero, que a gente pode ver aqui nessa imagem, pelo morenelafos, pelo epiouríceros e pelo paraceros. Além desses animais que a gente tem em reconstruções artísticas, também temos agamalceros e caritoceros, que ainda não foi feito em nenhuma reconstrução. Antífero, então, junto com epiouríceros, eles representam os cervídeos mais antigos do continente, além dos maiores também. Assim como o blastoceros, que é o animal que a gente encontra hoje, que é o maior cervídeo da América do Sul, o cervídeo antífero também era de grande porte. E ele é caracterizado pelas galhadas robustas e largas, com esses sulcos longitudinais por toda a galhada, e com ramificações dicotômicas e irregulares, e ele podia alcançar até 90 cm de comprimento. É reconhecido que tem três espécies de antífero, antífero ultra, antífero encenadenses e antífero neemai. Esse último também é reconhecido agora como sinônimo de antífero ultra. Então, mudando um pouco de assunto, eu vou falar agora sobre paleoneurologia e tomografia computadorizada. A paleoneurologia é um ramo da paleontologia em que se estuda a evolução neurológica através do tempo. E ela trabalha com impressões em contornos internos, como a gente pode ver aqui dentro da cavidade endocraniana. E não trabalhamos diretamente como se fosse o fóssil do cérebro. Por quê? Porque tecidos moles não são preservados. O que é preservado são os tecidos duros, como os ossos. E a gente pode observar aqui nessa figura que o cérebro não está diretamente em contato com esse osso. Em mamíferos, no caso, como eu estou falando, tem a pia mater, a aracnoide e a duramater, que são as camadas que tem entre o cérebro e o osso. E a impressão que a gente tem em mamíferos, então, ela reflete essa duramater. Em outros animais, como em répteis, a gente não tem o cérebro preenchendo toda essa cavidade. Ela também é composta por nervos e vasos sanguíneos. Então, somente em mamíferos a gente consegue ter essa impressão, em que se consegue observar, inclusive, os giros e os sucos do cérebro. Mas de que forma, então, a gente estuda a paleoneurologia? A gente vai ter moldes naturais ou artificiais que vão refletir a anatomia desse cérebro. Então, os naturais, eles são feitos de sedimento que vai entrar nessa cavidade endocraniana, vai preencher e vai concretizar e vai ficar depois bem semelhante ao cérebro. Ou, de uma forma artificial, ocorre o preenchimento por silicone e a gente faz esse molde e depois retira de dentro da caixa craniana. Pode acontecer de nanificar o fóssil, acabar quebrando nesse processo. E a gente tem uma forma que não é invasiva, que eu vou falar mais adiante. Os primeiros estudos sobre paleoneurologia ocorreram em torno do século XIX. A gente tem reconhecido o professor Marsh, que trabalhou de forma, em descrições anatômicas e evolutivas. Porém, a paleontóloga Tilly Edinger foi a primeira que estudou de uma forma mais comparativa e sistemática, além, claro, desses trabalhos descritivos e evolutivos. E ela foi a primeira a propor relação entre o tamanho cefálico e tamanho corporal. E falando um pouco sobre a neurologia dos cervídeos, a gente consegue observar que eles possuem uma organização uniforme e segmentada. A gente pode ver aqui nessa imagem, em que tem a separação bem certinha do prosencefalo, que é aqui essa parte amarela e laranja, do mesencefalo, que é essa parte em rosa aqui pequenininha, e do robencefalo, que é essa parte em verde e em roxo. Estudar esses moldes endocrinianos vai nos permitir fazer estudos de reconstruções anatômicas, morfológicos, morfométricos, sistemáticos, interpretativos sobre a evolução do sistema neurosensorial e cognitivo desses animais extintos, entre muitos outros estudos. Há alguns anos, então, vem se desenvolvendo tecnologias que vão nos permitir visualizar e analisar esses fósseis de forma digital, e isso através de escaneamento 3D e softwares de renderização. Então, vai nos possibilitar estudar essas cavidades endocrinianas de uma maneira não invasiva, que não vai precisar danificar o fóssil para fazer um molde ou acabar quebrando. Então, isso pode nos permitir analisar fósseis muito frágeis para poder ver como que eram essas cavidades. E não só as cavidades da caixa craniana, mas outras cavidades também que a gente encontra no crânio. Essas novas tecnologias consistem em tomografias computadorizadas. Como que funciona? Vão ter cortes bidimensionais desse crânio ou de outra estrutura, e que num software a gente vai transformar esses cortes bidimensionais em uma reconstrução tridimensional, como a gente pode ver aqui nessa figura. Aqui a gente tem o crânio, aqui a gente tem o corte bidimensional, a gente preenche essa cavidade em que se quer ser analisada, depois, juntando todos esses cortes bidimensionais, a gente forma uma estrutura 3D. E, claro, isso amplia muito o conhecimento das informações anatômicas, porque muitas estruturas podem ficar omissas quando a gente faz um molde endocriniano, com silicone. Então, aqui a gente consegue observar muito bem as estruturas e amplia o conhecimento sobre elas. Com essa nova tecnologia, os estudos sobre evolução neurológica de mamíferos cresceram muito recentemente. Entretanto, dados sobre a neuronatomia e a encefalização de cervídeos extintos ainda é muito escassa. Portanto, o objetivo desse trabalho seria reconstruir virtualmente o modelo encefálico do cervídeo extinto antífero e estudar a sua morfologia comparando com os cervídeos viventes que a gente encontra hoje. Os objetivos específicos seriam descrever e comparar a morfologia do molde endocriniano do encéfalo diantífero, testar o efeito do tamanho do encéfalo na forma do encéfalo, que seria a alometria, e analisar o tamanho relativo do encéfalo utilizando coeficientes de encefalização. Essa dissertação gerou esse artigo científico, que foi publicado na Journal of Morphology. E eu vou falar um pouco, então, sobre a metodologia desse trabalho. Começando pela procedência dos fósseis. A gente pode observar aqui nessa figura quais foram os fósseis de antífero que a gente estudou. Eles foram feitos uma coleta prévia, nos anos de 1990 e 1970, e eles são provenientes da formação Toropasso, que se localiza em Uruguaiana. Essa formação é datada do Pleistoceno Superior, em torno de 10 a 30 mil anos. Esses fósseis de antífero encenadenses são provenientes, o espécime A, da Unicinos, que está no capa, e a espécime B, é da Fundação do Zoolotânico. Os táxons comparativos, nós escolhemos alguns espécimes, como o Mazamanana, Mazamagosa albira, Mazama americana, os otoceros besoárticos, blastoceros dicotomus, axis-axis e cervos elafos. Todos eles também são da Fundação do Zoolotânico. Esses dois últimos, o axis-axis e o cervos elafos, são os cervídeos da Eurásia, enquanto esses outros são os cervídeos sul-americanos. Então, para fazer as análises, nós fizemos tomografias desses fósseis e desses crânios em tomógrafos médicos em clínicas particulares, como a gente pode ver nessas imagens. Depois, a gente utilizou o software Aviso para fazer a segmentação e gerar os modelos tridimensionais. Depois que o modelo tridimensional estava pronto, nós fizemos a análise de morfometria geométrica. Nós posicionamos 13 marcos anatômicos, somente na porção esquerda do molde endocraniano, porque o espécime do Kappa e da Unicinus, ele estava um pouco deformado no lado direito, e o espécime da Fundação estava com a região ventral danificada, estava faltando. Então, para ter uma análise melhor, a gente utilizou somente o lado esquerdo. A gente gerou, então, uma análise de Procrustes, e que foi utilizado para transformar as coordenadas originais do molde em variáveis de forma e tamanho. E utilizamos o pacote Geomorph na plataforma R. A análise de encefalização foi feita com base nos coeficientes de encefalização de Garrison e de Insenberg. O que seria esse coeficiente de encefalização? A gente tem uma massa corporal, e a partir dela a gente tem um volume esperado para esse cérebro, de um táxio extinto. Então, o coeficiente de encefalização vai nos dar se o volume desse cérebro é maior ou menor do que o esperado. E a massa corporal, que ela é utilizada na fórmula, como a gente pode ver aqui, a gente utilizou o trabalho de Janis como referência com a altura do cipital. Então, a gente mediu, nesses espécimes, a altura do cipital para ter a estimativa do tamanho corporal. Em relação à quantificação das áreas de superfície, nós utilizamos o programa Geomagic e os trabalhos de Garrison, Orliac e Longblock-Silcox como referência. A área do neocórtex é delimitada pelo seio superior sagital e pela fissura renal. A área e os volumes dos bulbos são delimitados pelo extrato olfatório e pelos bulbos em si. E a área e o volume total foi feito o total com e sem esse volume dos bulbos. Medidas lineares também foram feitas, segundo os trabalhos de Bertrand e Silcox e Doze Martínez, adicionando uma nova medida, que é essa altura entre o chiasma óptico e os bulbos olfatórios. E essas medidas foram feitas para a gente poder comparar com os outros espécimes. Então, foi uma forma de quantificar, de ter essas proporções das dimensões dos moldes endocranianos. Esses são os moldes endocranianos, então, que foram gerados. Em roxo é a espécime da Unicinus e do Kappa, em vermelho é a espécime da Fundação. A gente pode observar esse padrão gineencefálico, que então são esses sucos e coevoluções que a gente tem no cérebro. É possível observar que o espécime do Kappa e da Unicinus é mais alongado, enquanto o espécime da Fundação é mais achatado anterior ou posteriormente. O pedúnculo olfatório é bem robusto e os bulbos olfatórios são individualizados. O seio sagital superior é bem marcado, principalmente no espécime da Fundação. No do Kappa, a gente não consegue visualizar tão bem, mas ele é presente. O mesencefalo é recoberto pelo neocórtex, então a gente não consegue observar nos espécimes, que a gente pode ver nessa reconstrução, que o mesencefalo fica aqui escondidinho. E a região cerebelar é parcialmente recoberta, sendo visível somente o vermes, como a gente pode ver, é essa estrutura aqui. É possível observar a impressão de nervos cranianos na face ventral, como a gente pode ver no espécime da Unicinus. E no espécime da Fundação, pela porção ventral ela está danificada, está faltando, a gente não consegue observar. Mas dá para ver aqui um pedaço do quiasma óptico. Aqui, só para mostrar brevemente como ficaram os moldes endocranianos dos espécimes comparativos, não vou me adentrar nos detalhes, porque senão não vai dar tempo, mas só para dar uma olhada e ver como eles são semelhantes entre si e entre os espécimes do antífero. E foi possível observar uma variação antogenética. Então, a gente tinha um espécime que era filhote de osotoceros besoáticos e outro que já era adulto. E a gente pode ver que tem algumas diferenças entre os moldes endocranianos. Mas precisa ter estudos mais específicos e aprofundados nessa variação antogenética para a gente poder definir e ter alguma conclusão. Os formatos dos endocrânios, a gente conseguiu separar eles entre um formato mais romboide, que seria mais em formato de losango, que seria os dos antíferos, um formato mais arredondado, que é composto pelo Mazamanana e os otoceros, e um formato mais subquadrangular, em que é composto pelos cervos elafos e o axisaxes, que são os espécimes da Eurásia, e o glastoceros dicotomus, que é o maior espécime vivente da América do Sul. Em relação à morfometria geométrica, a gente consegue observar aqui nesse gráfico que tem uma relação muito forte entre forma e tamanho. A gente pode ver que os cérebros dos espécimes que são maiores, são mais semelhantes entre si, em relação aos cervos de pequeno porte, que também são mais semelhantes entre si. Então, a forma e o tamanho, elas estão, sim, relacionadas. E os componentes principais, então, explicam 73,43% da variação da forma, sendo o PC1, que é representado aqui, explica 31,56%. A gente pode ver, então, que a maior variação da forma é em relação a esse comprimento dorso-ventral. Foi estimado que o peso corporal de antiferencena densis foi em torno de 206 quilos e o peso cerebral de 298 gramas. O coeficiente de encefalização foi de 0,65 para a Jerryson e 0,60 para a Ensenberg. Isso se assemelha muito ao blastoceros, que é o maior cervídeo vivente na América do Sul. Claro que os dados ainda estão muito distantes, mas entre todos os cervídeos viventes, esse é o que mais se assemelha. E essa estimativa de peso corporal foi muito maior do que já se tinha estimado previamente, que era de 50 quilos para a farinha e 120 quilos para a viscaína. Então, esse trabalho trouxe um peso corporal muito além do que se já tinha conhecido. Aqui nessa figura, é possível observar a relação de que os maiores coeficientes de encefalização, que são esses aqui, correspondem aos espécimes de menor tamanho, que são os mazamas e os otoceros. Enquanto os menores coeficientes de encefalização correspondem aos espécies de maior tamanho, que é o antífero e o blastoceros de cotopso. Isso pode ser explicado em relação à pressão seletiva. A gente sabe que espécimes que vão sofrer mais predação e mais competição tendem a possuir um coeficiente de encefalização maior. E quem que sofre mais predação e competição são os espécimes de menor tamanho. Então, isso pode estar relacionado mostrando por que que os menores espécimes possuíam um coeficiente de encefalização maior. Aqui nesse gráfico, a gente consegue observar a variação do coeficiente de encefalização entre os cetartiodátilas terrestres. A gente pode observar, então, que o antífero está dentro da variação dos servídeos. Apesar dele ser quase um outlier, ele ainda está dentro dessa variação. E isso mostra que houve uma manutenção desse padrão de encefalização dentro do clado, pelo menos desde o Pleistoceno tardio. O que isso quer dizer, então? Que desde que esses animais chegaram aqui na América do Sul, a gente tem a presença de um ambiente complexo com relações tróficas múltiplas. E para esses animais sobreviverem a esses ambientes, eles necessitam de estruturas neurológicas também complexas. Então, desde pelo menos o Pleistoceno tardio, esses animais vêm tendo essa manutenção desse padrão dentro do clado. Os servídeos, outros ungulados e grandes mamíferos carnívoros que chegaram na América do Sul em um período similar, eles evoluíram paralelamente nesses últimos 2 milhões de anos. Então, é necessário mais estudos focados na mudança neurológica associada a essas pressões evolutivas para poder compreender a evolução do sistema sensorial e a história biológica desses mamíferos. Como a gente sabe, esses animais chegaram juntos, estão evoluindo paralelamente, tanto carnívoros como presas, predadores. Então, precisa ter um estudo mais aprofundado e específico nessas mudanças neurológicas associado a essas pressões evolutivas. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Leonardo Kerber, por ter aceitado desenvolver esse projeto e por ter tido toda a paciência comigo. Ao CAPA, ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal e ao FSM, por todo o suporte e acolhimento nesse período. À Fundação Zoolotânica e ao Unicinos, pelos espécimes que foram importantes para o trabalho. A FAPERGS, a CAPS e a CNPq, por todo o financiamento que foi extremamente importante para que esse projeto pudesse ser desenvolvido. Aos coautores e colaboradores por toda a contribuição, também importantes para ter chegado onde cheguei. A banca, por ter aceitado avaliar esse projeto. E aos familiares e amigos, por todo o apoio. Muito obrigada para quem está assistindo essa apresentação.